Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 2021, protagonizou um momento emocionante no último sábado, 6, ao se apresentar como palestrante na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sua participação na Brasil Conferência, evento organizado pela Comunidade Brasileira de Estudantes em Boston, gerou grande repercussão nas redes sociais, com a tag Juliette em Harvard rapidamente se destacando no antigo Twitter. Juliette compartilhou sua jornada de vida e perspectiva sobre influência e identidade. Expressando gratidão e emoção, ela compartilhou que, embora sua mãe e sobrinho possam não compreender o significado de Harvard, seu filho certamente o saberá e reconhecerá sua palestra na instituição renomada. Ao relembrar sua infância e os desafios enfrentados, Juliette ressaltou a importância de perseguir os sonhos. Com sinceridade, ela revelou detalhes de seu passado, incluindo o início precoce de sua vida profissional aos 10 anos e os diversos trabalhos que desempenhou para sustentar sua família, desde colar sapatos até cortar cabelo por um real. Sua história inspiradora ecoou entre os presentes, reforçando a mensagem de...